Voltando aqui ao Brasil e tratando de um tema que está na pauta de todas as instâncias de governo, que é a segurança pública. O governo federal começa hoje a coletar sugestões e contribuições dos governos estaduais para a proposta daquela PEC da segurança pública. Está acontecendo hoje, lá em Brasília, uma reunião do chamado Conselho da Federação, que é um grupo embaixo da Secretaria de Relações Institucionais, Ministério comandado pelo ministro Alexandre Padilha, que reúne representantes dos governos estaduais e municipais e a cúpula do Ministério da Justiça, à exceção do próprio ministro Ricardo Lewandowski. Mas o secretário executivo Manuel Carlos, o secretário nacional de segurança pública Mário Sarruba, entre outros, estão participando desta reunião com consórcios regionais, que têm os representantes dos governos estaduais, justamente para saber o que eles estão fazendo, tanto os estados quanto os municípios, e também pegar essas contribuições para a PEC da segurança pública. Por se tratar de uma instância política, mas também com aspecto técnico de discussão, a expectativa do governo federal é que essa reunião ajude a reduzir uma parte da resistência que alguns estados já demonstraram naquela reunião que, se não me engano, faz duas semanas, que o próprio presidente Lula fez com uma série de governadores, que alguns apontaram ali algumas resistências, discordâncias em relação ao conteúdo da PEC e que o próprio ministro Ricardo Lewandowski quis deixar claro que não quer ter nenhum tipo de ingerência no trabalho das polícias estaduais, mas quer ter uma participação mais efetiva do governo federal para enfrentar um dos grandes cânceres, digamos assim, do Brasil atualmente, que é o nível de sofisticação e organização do crime, da criminalidade. O crime organizado atua nos mais variados estados, nos territórios, mas a gente sabe que tem tido uma participação até transnacional. Basta ver tudo o que a gente tem acompanhado no noticiário nos últimos meses.